E aí, seu louco da cabeça, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal top. Eu sou o Albino. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado aos novos inscritos. Mesmo eu não fazendo vídeo, você está a se inscrever. Esmaga, esmaga um like. Esmaga um like. Sem mais que que que. 3, 2, 1. Não é querendo insinuar nada, mas legionário que é legionário, escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Especial de sete minutos. Caramba, mano. Não, sete minutos, senhor. Ei, tem parte. Isso é só parte 1. Sete minutos. O que é isso? O que é isso? Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como te mataram, meu olho é vermelho Katsuki não sabe as minhas intenções Não passam de friões em minhas manipulações Intangível meu poder em outro nível Levantados no caminho, me pergunto como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Robito, Robito, G Almoço na aula, varejando seu sangue Uma biju sem calda, Roshika, Kikizami Minhas escamas não sabem o que é a treca Avizem que há um tubarão entre os sete espadas X da neva, com a sama errada Caro, tenho muito chakras Meu que me derrotaram, vai gato, pode abrir o seu suportão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão Itachi, eu te faço como um corvo Mano, oi que me deu durado porque traição Eu matei meu clã, o meu pai, minha mãe Tudo isso na frente do meu irmão Quando a arrogância Vê que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança Quando não tiver meus olhos Meu irmão, de volta ao ódio Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados e estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki, Akatsuki Procurados Vamos caçá-los Vamos caçá-los Vamos caçá-los Vamos caçá-los Verdículo Eu tenho cinco Branco e preto Eu venho, você manda um ruído Me vale o mesmo pai Eu não me lembro de boa De ser doente De ser credo Alterar a história em busca da ressurreição Ah, é a motivação pro plano da dor Pra eu reviver minha mãe até o rosa cagoria Quando for se referir a mim Cuidado como eu falo Você tá falando com um homem que matou de ramadera Ei! Yeah, yeah, yeah Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Sete minutos Doce Eu sou inscrito no canelo dele Eu sou muito aí, a música dele é subida Akatsuki Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Criminosos colecionando demônios Akatsuki 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 E o mundo inteiro tem medo de quem nós somos Akatsuki 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 Procurados Por tenis Vamos castá-los De juriquis Criminosos colecionando demônios Akatsuki 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 Mano, eu quero vencer para essa música. Mano, eu quero vencer para essa música. Não te avisaram que só tem cara mal aqui. Mano, eu quero vencer para essa música. Mano, eu quero vencer para essa música. Não, não quero vencer para essa música. Tô com medo, assuma. Eu que matei, eu assuma. No Kenin, alguém me enterre. Mano, eu quero vencer para essa música. Sabe que eu retalho, forte e estraçalho. Chica Maronara tem mó cara de otário. Falou, falo, falo. Eu sou diversário, só pra casa, vou pra casa do caralho. Deitada, na minha argila é explosiva Deitada, na minha argila é explosiva Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica A gente reconheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se explota Minhas mãos tem boca Então literalmente eu tô cuspindo bombas A arte é o bumbum Chupacuchem Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica É, 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 é É, 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 é Sete minutos Agatsuki Nerdy Hits Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Atosinhos da hoa Atosinhos da roa ος Gente na roa Caraca, é muito bom, assim, tipo, eu não tô falando assim, tipo, ah, pelas letras, não não é pelas letras, porque eu sei que o rap de anime, tipo, ao fazer, ao escrever, é um pouco mais simples, sabe, simples por que? Porque, você só tem que procurar algumas palavras que rimam e conhecer o anime, tipo, a parte difícil é ter que conhecer o anime, tipo, resumir, tipo, o personagem, tipo, a história do personagem, isso eles fizeram muito bem, tipo, resumindo três personagens, então... Não, não, não. Não, não. Então, como é que você está? Hoje nós vamos o quê? Amorashi, o Rap da Katsuki. O Inês já procurado. Isso é de 100 minutos. Disseram que o Kurochi não gostou dessa música. Então, nós vamos aqui assistir e saber porque o Kurochi não gostou, né? Então, quero saber. Também já me pediram muito para reagir. Então, tá aqui. O Angolano vai reagir. Então, tá tudo bem? Já, já. Tipo, eu falo mais, tipo, pela música em si. Tipo, as coisas que eles colocaram. Os flows, os adlibs. Mano, a produção, o beat. Tá incrível, mano. Então, a segunda parte tá mais incrível aí. Tipo, os flows, tipo, é uma vibe. Tipo, a primeira parte tem mais trap mesmo. Tipo, pau, pau, pau. A segunda parte tem mais uma web e tal. Eu gostei muito. E, ah, muito obrigado a... Me pediram para reagir. Acho que me pediram para ouvir. Eu falo muito obrigado aos novos inscritos. A vocês que estão se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado. Vocês são top, né? Se inscrevam. Eu só tomo muito tempo sem gravar. Mas, eu prometo que eu vou voltar contigo ainda. Se tá acontecendo algumas paradas. Assim que eu acabar de resolver as coisas que eu tô pra fazer e tal. Ah, eu venho aqui e faço um monte, uma caralhada de vídeo. Vocês sabem que quando eu fico muito tempo sem gravar. Quando eu gravo o mesmo vídeo. Então, é isso, pessoal. O react acabou por aqui. Eu queria falar umas coisas. Mas, eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então, é isso. Tchauzinho. Tchauzinho.